Botafogo acerta com Alex Telles, São Paulo anuncia mais duas contratações e o Vasco fechou com meia da Suíça. Vamos conferir hoje 14 contratações confirmadas neste último dia de janelas de transferências. O Botafogo acertou a contratação do lateral esquerdo Alex Telles, que estava livre após deixar o Alnácer da Arábia Saudita. Clube e jogador rapidamente chegaram a um acordo quanto a salário e tempo de contrato, que será de dois anos e meio. Alex Telles tinha propostas de clubes da Turquia e do Catar, mas optou em retornar ao futebol brasileiro para defender as cores do alvo e negro. O lateral começou sua carreira no Juventude, depois passou pelo Grêmio e teve muito destaque pelo Imortal, que o levou para o futebol europeu. No velho continente, passou por Galatasaray, Inter de Milão, Porto, Manchester United e Sevilha. Aos 31 anos, ele disputou a última Copa do Mundo e soma 12 partidas pela seleção brasileira. O Fluminense acertou a contratação do volante Vitor Hugo, que pertence ao Cascavel. O jogador de apenas 20 anos assinou com o Tricolor um vínculo por empréstimo até junho de 2025 com opção de compra. O nome é uma indicação do técnico Mano Menezes, que foi aprovado pelo departamento de scout do Tricolor Carioca. Vitor Hugo se destacou nas categorias de base do Londrina e fez sua estreia no time profissional em 2022. No início deste ano, ele se transferiu para o Cascavel, onde fez apenas 10 partidas. O Vasco acertou a contratação do meia suíço Maxime Domingues, que estava no Gil Vicente de Portugal. O clube carioca acertou a compra de 100% dos direitos econômicos de Maxime por 2 milhões de euros, 12,4 milhões de reais, com um contrato válido por 4 anos. Na última temporada pelo Gil Vicente, o jogador atuou como meia pela direita e teve bons números ofensivos no campeonato português. Foram 33 partidas na liga com 6 gols e 4 assistências. Aos 28 anos, Maxime Domingues soma passagens por clubes da Suíça e da Polônia e estava há duas temporadas no Gil Vicente. Ele chegará ao Rio de Janeiro nesta semana para realizar exames e ser anunciado pelo clube carioca. O São Paulo anunciou a contratação do lateral esquerdo Jamal Lewis, que pertence à Newcastle, da Inglaterra. O Tricolor fechou um acordo de empréstimo por um ano com um jogador de 26 anos, com opção de compra no fim deste primeiro contrato. Nascido na Irlanda do Norte, Jamal Lewis tem passagem pela seleção principal e de base do seu país. Foram 36 jogos pela equipe principal, incluindo os amistosos contra Espanha e Andorra, em junho deste ano. O lateral iniciou sua carreira no Norwich City, da Inglaterra, e está no Newcastle desde 2020. Na última temporada, ele atuou no Whiteford por empréstimo, onde fez 38 partidas e deu duas assistências. O São Paulo também anunciou a contratação do volante Santiago Longo, que estava no Belgrano, da Argentina. O Tricolor pagará US$ 300 mil, cerca de US$ 1,7 milhão pelo empréstimo, com outros US$ 200 mil, cerca de US$ 1,1 milhão previstos a partir de metas a serem batidas de acordo com o contrato. Além disso, o time paulista terá a opção de compra de 80% dos direitos do jogador. Se essa cláusula for executada até 15 de março, o Clube precisará pagar US$ 1,3 milhão, cerca de US$ 7,3 milhões na cotação atual. Caso o Tricolor exerça a compra até 10 de julho, o valor sobe para US$ 1,8 milhão, cerca de US$ 10 milhões. Aos 26 anos, Santiago Longo soma 30 partidas pelo Clube Argentino e tem duas assistências nesta temporada. O Santos anunciou a contratação do meio atacante Inácio La Quintana, do Red Bull Bragantino, que chega por empréstimo até o final desta temporada. La Quintana chegou ao Bragantino em abril do ano passado, depois de se destacar pelo Penharol do Uruguai. Pelo massa bruto, atacante de 25 anos, disputou apenas 31 partidas e marcou 2 gols. O Uruguai surgiu no defensor em 2018 e depois de 3 anos se transferiu para o Penharol, onde conquistou 4 títulos e marcou 8 gols em 72 jogos. A expectativa é que ele seja rapidamente regularizado e possa estar à disposição de Fábio Carilli já para o próximo jogo. O Santos também anunciou o retorno do zagueiro Luan Pérez, que estava no Fenerbahçe. O defensor retorna ao Peixe após rescindir com o Clube Turco e assinou o vínculo válido até dezembro de 2027. Luan Pérez passou pelo Santos de 2019 a 2021 e foi vice-campeão da Libertadores em 2020. No futebol brasileiro, o zagueiro defendeu a Portuguesa, Santa Cruz, RB Brasil, Ituano, Ponte Preta e Fluminense. Após deixar o Peixe, Luan Pérez defendeu o Olímpico de Marsella da França e depois o Fenerbahçe da Turquia. Contudo, no futebol turco, ele sofreu uma grave lesão e entrou em campo apenas 3 vezes na última temporada. O Red Bull Bragantino anunciou a contratação do atacante Arthur Souza, que estava livre após rescindir o contrato com o Corinthians. O jovem de apenas 21 anos assinou com massa bruta até dezembro de 2028. Formado na base do Corinthians, ele tem 5 partidas e um gol como profissional. O atacante participou da campanha do título da Copa São Paulo de Juniores em janeiro deste ano. O jogador moveu um processo contra o Corinthians no início de julho deste ano para rescindir o contrato com o Malve Negro, que era válido até setembro de 2025. O Red Bull Bragantino também anunciou a contratação do Meia João Neto, de 21 anos, que estava no Fumalicão de Portugal. O jovem, com passagem pelas categorias de base do Corinthians, foi contratado em definitiva até agosto de 2028. O Meia começou a jogar no futsal do Corinthians e depois migrou para o campo. Em 2014, ele deixou o clube paulista com apenas 11 anos e foi para o Braga de Portugal, onde atuou até os 16 e depois foi para o Fumalicão. João Neto também passou pelo time B do Benfica, mas não chegou a estrear pelo time profissional do Fumalicão. Outro reforço anunciado pelo Red Bull Bragantino foi o zagueiro Sérgio Palacios, que estava no Onsicaldas da Colômbia. O jogador de apenas 19 anos assinou o contrato válido até agosto de 2029. Sérgio Palacios era o titular do Onsicaldas, clube pelo qual fez 29 partidas nessa temporada. Ele também soma passagens pelas categorias de base da seleção colombiana. O Atlético Paranaense anunciou a contratação do zagueiro Marcos Vitor, que pertence ao Bahia e chega por empréstimo a Furacão. O contrato é válido até agosto de 2025 com opção de compra ao término do vínculo. O defensor foi a primeira contratação do Bahia para a temporada de 2023, quando o clube desembolsou R$ 3,9 milhões para tirá-lo do Ceará. Durante sua passagem pelo Tricolor, ele disputou apenas 17 jogos, sendo 5 em 2024. No acordo, o Bahia pode solicitar o retorno do zagueiro de 22 anos em janeiro, caso ele não estiver sendo utilizado pelo time paranaense. O zagueiro Robert Renan deixou o Internacional e o novo reforço do Al-Shabaab da Arábia Saudita. O defensor estava emprestado pelo Zenit da Rússia até o fim de 2024. Porém, no contrato existia uma cláusula que permitia a liberação do atleta em caso de receber uma oferta vantajosa. Diante disso, o empréstimo do jogador foi encerrado de forma antecipada, com compensação financeira ao clube. O zagueiro de 20 anos chegou ao Colorado nessa temporada e oscilou entre a titularidade e o banco de reservas, mas acabou marcado pelo pênalti errado de Cavadinha contra o Juventude na semifinal do Galchão. O defensor atuou em 31 partidas e contribuiu com duas assistências. O Olympiacos da Grécia anunciou a contratação do meio atacante William, que estava sem clube. Aos 36 anos, o brasileiro deixou recentemente o Fulham da Inglaterra e assinou o contrato de uma temporada com o clube grego. O William recebeu propostas do futebol saudita, no entanto optou por seguir na Europa e vai para o atual campeão da Liga Conferência. Ele recebeu sondagens de clubes da Série A, mas descartou o retorno ao futebol brasileiro. O meio atacante se juntará ao lateral direito Rodinei no elenco do Olympiacos. O Al Nasser da Arábia Saudita anunciou a contratação do atacante Angelo, que estava no Chelsea. Segundo a imprensa europeia, o negócio foi fechado por 23 milhões de euros, 143 milhões de reais, com o clube inglês mantendo porcentagem de uma próxima transferência. Angelo tem apenas 19 anos e foi revelado pelo Santos, onde se destacou entre 2021 e 2023. No ano passado, foi vendido para o Chelsea por 15 milhões de euros e foi emprestado para o Strasbourg da França, onde disputou 25 jogos e deu 3 assistências na última temporada. Angelo deixa o Chelsea sem ter atuado em nenhuma partida oficial pelos Blues. Então rapaziada, essas aí foram 14 contratações confirmadas nesse último dia de janela de transferências. Deixe nos comentários suas opiniões, compartilhe o vídeo com seus amigos. Não se esqueça do seu like, que é muito importante, e de seguir as redes sociais do canal. Os links estarão aí na descrição. Se não for inscrito, se inscreva aí e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Esse vai ficando por aqui, eu espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo! E até o próximo!